Fala amigos possarinhês fala família de youtuber e hoje o pessoal é um dia de que de guloseima aqui para os pássaros uma vez por semana a gente faz isso aqui certo para ajudar a dar aquela fogueada principalmente nas fêmeas estão prontas aqui estão já estão viradas estão cantando muito enquanto isso os machos estão calados certo e a gente respeita né a necessidade dele se manter calado esses dias porque ele não tá não tão pronto né então a gente deixa mas nem por isso a gente deixa ele de mão a gente cuida de todos tem hora que já tá pronta ali arrumadinho vai para o banho de sol e aqui a gente tem guloseima que bom pessoal aqui não vai tudo para uma gaiola só de tudo não aqui eu já sei porque uns gosta de pepino outro gosta de milho meio praticamente todos gostam aí vem um gilolzinho aqui ó já descascadinho aqui como ficou gilol descascado outros gosta do machista zinho é uma x comidasinha farta para procurar o melhor para eles se sentir bem né estrusada certo uma canjiquinha um peixezinho um pouco balanceado para não encordar muito larvas em agente da de vez em quando como eu já falei ó certo de fino meio verde ó indicadinho com gente milho verde pinicado ó gosto de pedaço corta as bandinhas ó e daí pinicar ele fica assim ó certo todo úmido zinho é certo hoje loja a gente faz dessa forma aqui ó tira casca zinho por cima deixa semente ó certo contra as bandas tira casca e fica show aquela velha ó a farinha de ostra certo mineral bom para a digestão do pássaro e é show pessoal hoje é dia de guloseima para os pássaros aqui vamos dar aquele gal fazer aquela faxina vou valeu valeu um abraço a todos ele já segue a gente compartilha aí se inscreve no canal galera valeu um abraço